Mas sem mais enrolação, vamos direto ao assunto, que é essa parte de agentes públicos. Pessoal, esse assunto é tranquilo, só tem algumas coisinhas que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Mas vamos lá, vamos entender cada um dessas classificações aqui, depois a gente resolve cinco questões ao final dessa aula, tá? Vamos lá então. Então, agentes públicos, né? O edital de vocês está falando agentes públicos e servidores públicos, tá? Essas duas classificações. Normalmente, quando a gente vai estudar agentes públicos, a gente estuda todas as classificações, né? E nessa aula eu vou tentar falar de todas, porque vai que a banca de repente cobra uma diferente aí, né? Apesar de que ela só deixou, falou de duas aqui, né? Que é agentes políticos, tá? E os servidores públicos. Que, na verdade, agentes políticos é uma espécie, né? E os servidores públicos é um tipo de uma espécie de agente público, né? Que são os agentes administrativos. Vamos estudar de maneira geral, né? Porque aí a gente está preparado para o que deve é, tá bom? Vamos entender primeiro, então, os agentes políticos. O que são os agentes políticos? O próprio nome diz, né? Político, né? Então, se falar de deputado, senador, prefeito, governador, presidente, são agentes políticos. Então, eles são remunerados exclusivamente por subsídio. Então, isso aqui é uma questão recorrente de prova, né? Ah, os agentes políticos são remunerados de que forma? Por subsídio. Fixados em parcela única. Vedado a créscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba, enfim, outra espécie remuneratória. Então, todo mundo que faz parte, que é agente político, né? Por exemplo, secretário de Estado, chefes do Poder Executivo, por exemplo, ministro de Estado, né? Ministro da Educação, ministro da Saúde, são todos agentes políticos, tá? Tem funções governamentais, judiciais e quase judiciais. Conduzindo negócios públicos, decidindo e atuando com independência nos assuntos de sua competência. Aí, eu quero chamar a sua atenção, cara, para o seguinte. Os magistrados, segundo o entendimento do STF, tá, pessoal? Porque esse aqui foi um motivo de questionamento doutrinário. Aí, tem doutrinador que entende que magistrado não é agente político. Aí, tem outro que acha que sim, né? Eli Lopes Meirelles acredita que são agentes políticos. Mas, por exemplo, a Maria Silva Zanella de Petro acha que não, que não são agentes políticos. E aí, o STF decidiu. Juiz, magistrado, é considerado agente político. Pessoal, se cair na sua prova, isso é o que eu acho difícil. Mas, se cair na sua prova, respira, tá? Fecha o olho e marca, tá? E, tipo assim, se tiver lá um hall lá, as alternativas, tem uma lá que é magistrado e juiz. Tá perguntando qual que é agente político. Pode marcar juiz como agente político, porque é segundo o entendimento do STF, tá? Bom, pessoal, eu sei que é um pouco complicado a gente aceitar isso, mas é isso aí, cara. É isso aí, beleza? Não questiona, só marca, tá? Agora, vamos falar dos agentes honoríficos. Então, são os indivíduos requisitados ou designados para colaborarem com o poder público. Só que de maneira transitória, tá? Então, você aí que já participou, por exemplo, como mesário, né? Numa eleição. Isso aí, você participou como um agente honorífico, certo? De maneira transitória, designado para colaborar com o poder público. Para prestação de serviços específicos, levando em consideração sua condição cívica, honorabilidade ou, então, notória capacidade profissional. E eles não são remunerados, né? Então, por exemplo, um mesário aí, eleitoral, ele não é remunerado, tá? Ele tem lá, ele ganha um dia de folga, dois, não sei como é que é, mas, enfim, né? Os mesários aí são agentes honoríficos, tá? Beleza. Agentes delegados. São particulares que recebem a atribuição de exercer determinada atividade de obra ou serviço fazendo em nome próprio por conta e risco, sob a fiscalização permanente do poder delegante, né? Então, por exemplo, as concessionárias, permissionárias de serviços públicos, a gente, quando vai, por exemplo, viajar, a gente passa muito por um posto de pedágio, por exemplo. Sempre tem uma concessionária lá, Triunfo, por exemplo, né? É uma concessionária que foi, enfim, atribuída ali de cuidar daquela rodovia, por exemplo. Isso é uma concessionária, uma permissionária de serviço público, leilões, né? São feitos por particulares que são incumbidos daquela atividade, Então, ele é um agente delegado, né? Tradutores públicos, cartorários. Então, existe, por exemplo, concurso para ser titular de um cartório aí, né? Então, por exemplo, esses cartorários, eles são agentes delegados, né? Eles têm mais ou menos, é como se fosse quase iniciativa privada mesmo, né? Eles são remunerados ali, tem lucro, né? O cartório, enfim. Só dando alguns exemplos aqui para vocês entenderem aí o que são os agentes delegados. Os agentes credenciados, por sua vez, são aqueles que recebem da administração incumbência para representar em determinado ato ou praticar certa atividade específica mediante remuneração do poder público credenciante. Então, exemplo, professor substituto e médicos credenciados. São exemplos aí de agentes credenciados. Cuidado com o professor substituto aqui, tá? Porque, às vezes, você vai pensar, ah, deve ser, talvez, agente temporário, né? Porque o professor substituto, ele tem um vínculo temporário. Mas aqui, para o nosso esqueminha aqui, tá? Considere o professor substituto um agente credenciado, beleza? Cuidado com isso aí. E agentes administrativos. Agora sim, a gente chegou no servidor público, né? Porque aqui os agentes administrativos são aqueles que estão sujeitos a uma hierarquia constitucional e estão sob a, digamos, a edge de algum órgão ali, né? Estão submetidos a uma disciplina interna, né? Independentemente se é administração direta ou indireta. Então, de repente, você pode trabalhar na administração direta, numa secretaria, por exemplo, no ministério, ou você pode trabalhar numa UFG da vida, que é uma administração indireta, né? Uma autarquia federal. E aí, esses agentes administrativos se subdividem em servidores públicos, que são aqueles, é o que você está querendo ser, né? Está querendo aí, ó. São pessoas físicas que prestam serviços à União, ao Estado, ao DF, aos municípios, às entidades de administração indireta, que é o caso da UFG, né? Com vínculo empregatício e mediante remuneração. Então, vocês vão receber uma grana aí, né? Ou você pode considerar também vencimentos, tá, pessoal? Se a banca falar remuneração ou vencimentos, os dois se aplicam aqui ao servidor público, tá? Paga pelos cofres públicos. Estão sujeitos ao regime estatutário. Então, qual que é o estatuto de vocês? A Lei 8.112. E possui estabilidade. Obviamente, essa estabilidade somente após três anos, depois de cumprido aí o estágio probatório. Então, exemplo clássico aí o de vocês. Assistente de administração da UFG. Agora, o segundo tipo aqui de agente administrativo são os empregados públicos. Da mesma forma que o servidor público, a diferença é que eles são regidos pela CLT, e não mais por estatuto, tá? Então, eles são regidos pela consolidação das leis do trabalho, assim como trabalhadores da iniciativa privada normal, tá? E eles são pagos mediante salário, tá? Então, a forma de pagamento deles é através de salário. Um exemplo clássico aí, por exemplo, um escriturário do Banco do Brasil, né? Ou, de repente, uma pessoa que trabalha na Caixa Econômica Federal, ou, de repente, um assistente administrativo da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, todos eles são empregados públicos. São regidos por CLT e não por estatuto, como o caso do servidor público, tá? Eles não têm estabilidade, lembrando, beleza? Não têm estabilidade. Agente temporário é aquele que, lógico, o próprio nome diz, né? O tempo de trabalho é determinado para atender demandas de serviços de excepcional interesse público. Então, recenseador do IBGE, por exemplo, ele tem um vínculo de trabalho temporário, certo? Beleza? E, por fim, os agentes de fato. O que são agentes de fato? São aqueles que, enfim, têm algum vício na investidura dele, né? Não têm um requisito legal para a investidura. E aí, esses agentes de fato se subdividem em agentes necessários são aqueles que estão ali prestando alguma ajuda, né? Aconteceu um problema, sei lá, lá em Brumadinho, por exemplo, teve lá aquele problema da barragem lá. Aí, os particulares, as pessoas que estão ali ajudando, né? No resgate, nessa questão toda, são os agentes necessários, tá? E os agentes putativos são aqueles que atuam fora da lei. Esse, sim, tem muito vício aqui de legalidade, né? Porque ele não está investido naquela função pública. Então, o que pode acontecer? De repente, você aí, servidor da UFG, trabalhou lá seus 30, se bem que agora, com essas questões da reforma da Previdência, você vai trabalhar um monte de anos aí, né? Dificilmente você vai aposentar. Mas, enfim, aos poucos você trabalhou aí 30, 35 anos, aposentou e tal. Aí, está aposentado e você está lá. Você volta lá na UFG, começa a fazer um monte de coisa, assinar documento, trabalhar como se você tivesse investido naquela função. Nesse caso, você é um agente putativo, certo? Você está atuando, só que de forma irregular, certo? Então, basicamente é isso. Passamos por todas as classificações aqui, vamos resolver questões agora, tá? Vamos lá. Questão 1, olha só. Considerem, olha só, considerem que uma pessoa tenha afirmado que os deputados federais são agentes políticos, considerados servidores públicos de natureza especial. Essa frase é a verdadeira? Não. Primeiro, os deputados federais, eles não são servidores públicos, tá? Agentes políticos, beleza, mas servidores públicos, não, né? Porque o servidor público, ele é um agente administrativo, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Então, essa frase não é verdadeira. Falsa, pois os delegados são agentes públicos. Sim, eles são agentes públicos. Isso é verdade. Só que não é por isso que a frase está falsa. Não é por conta disso, tá? A frase está falsa porque está falando que eles são servidores públicos. Então, na verdade, não é esse o motivo, entendeu? Beleza, está falsa, mas não é o restante, não é por conta disso, né? Letra C. Falsa, porque os deputados não são servidores públicos. Pronto, ó, gabarito letra C. Exatamente. Ela é falsa justamente porque os deputados, eles não são servidores públicos. E letra D, falsa, pois os deputados não são agentes políticos. É errado, os deputados são agentes políticos, são agentes públicos, mas não são servidores públicos, tá? Lembra, agente público, pessoal, é todo mundo que a gente falou lá, viu? Todo mundo que a gente falou lá é agente público. Só que esse agente público, ele se subdivide em várias classificações, tá? Aí você tem um agente político, você tem um agente administrativo, você tem um agente credenciado, você tem um agente honorífico, você tem um agente temporário, enfim. Você tem várias classificações diferentes, entendeu? Então, agente público é todo mundo. Agora tem essas classificações, toma muito cuidado com isso, tá? Questão 2. As pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e as entidades da administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração, paga pelos cofres públicos são consideradas. Ah, militares? Não, né? Não é militares. Agentes políticos? Não, agentes políticos são pagos, na verdade, mediante subsídio, tá? Então, e não é vínculo empregatício. Servidores públicos? Exatamente, beleza? A gente viu aqui, ó, os agentes públicos, servidores públicos, né? Eles são pagos mediante remuneração ou vencimentos, tá? Concessionários públicos? Não. Permissionários públicos também não. Questão bem tranquila aí. Letra C. Questão 3. Os agentes administrativos submetidos ao regime estatutário, ou seja, os servidores públicos, os agentes políticos, a exemplo do chefe do executivo, e os empregados públicos, como os presidentes das empresas públicas, estão sujeitos ao sistema remuneratório consistente, técnico e respectivamente, ou seja, nessa ordem, tá? Sempre falar respectivamente, saiba que é nessa ordem, na categoria. Então, na ordem, tá? Vamos lá. Servidor público é pago de que forma? Remuneração ou vencimentos. Agentes políticos são pagos de que forma? Mediante subsídio. E os empregados públicos são pagos mediante o quê? Salário. Então, qual que se adequa aqui? Então, servidor público, remuneração ou vencimento, né? Então, só sobrou essas duas, o restante você pode excluir, tá? Quando você estiver na prova, pessoal, faz isso que eu estou fazendo, tá? Vai eliminando alternativas até chegar na certa. Agentes políticos são remunerados de que forma? Subsídio. Então, só sobrou letra D, ó. Pronto, matou. Nem precisa reler o resto, tá? E os empregados públicos são mediante o salário. Pronto, zerou. Letra D, gabarito. Tá vendo? Bem tranquilo, tá? Questão 4. Os agentes políticos são todas as pessoas físicas, incumbidas, ainda que transitoriamente, do exercício de alguma função estatal. Dentro das espécies ou categorias que compõem o gênero agentes públicos, assinale a alternativa que não contém os denominados agentes políticos. Cuidado! Ele está perguntando aqui. Não tem agente político, tá? Então, vamos lá. Governador é agente político? Sim. Então, está fora. Ele está perguntando o que não é, tá? Juiz de direito é agente político? Como eu falei, fecha o olho e marca. Sim. Ele é um agente político, tá? Então, ele está pedindo o que não é. Os leiloeiros públicos. Opa! Espera aí. Leiloeiro público. A gente viu aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Leiloeiro público é o quê? É um agente delegado, né? Ele foi delegado para cumprir alguma função ali, tá? Então, esse aqui é o gabarito. Ele está pedindo o que não é agente público, tá? Político, aliás. Senador é agente político? Sim. Então, está fora. Prefeito é agente político? Sim. Então, está fora. Letra C é o gabarito. Com isso... Ah, falta mais uma. Quase que eu encerrando a aula aqui. Não constitui exemplo de agente político, dentre outros, ó. Então, secretário de educação é agente político? Sim. Ele está pedindo o que não é, né? Ministro da Justiça é agente político? Sim. Então, também está fora. Senador é agente político? Sim. Vereador é agente político? Sim. Coronel da Polícia Militar? Não. Coronel da Polícia Militar é aí um servidor, digamos assim, um servidor público? É. Se bem que a Polícia Militar é paga mediante subsídio também, né, pessoal? Só que, digamos que o militarismo ali, os militares estão meio fora desse rol aí, né? Seriam agentes militares, digamos. Mas os militares são pagos mediante subsídio, né? Então, não daria para falar que é servidor público, mas também não dá para falar que é agente político, né, pessoal? Então, o coronel da Polícia Militar é o que não constitui exemplo aí de agente político, beleza? Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula. Se você gostou, deixa o like, né? Inscreva-se no canal, conheça a minha página no Instagram e conheça também o meu curso aí para quem quiser realmente chegar voando nessa prova, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Fui! Fui!